Salve salve rapaziada, viu o motoboy na voz O cara do capacete vermelho E aí capitão? Ah, foi mal Confundindo você Parece meu vizinho E aí, sabe de boa? Ah? Pois é né cara Ah, passou um aí O cara não levou susto não Rapaziada Estamos na atividade aqui Tô indo lá no condomínio que eu presto serviço Olha essa máquina aí Não tem nem como ficar pra trás Aí o cara só vai fatiando Então tô indo lá no condomínio que eu presto Serviço Aí eu já Já tô indo lá Já era pra tá mais cedo né Mas não fui É uma MT né Parece uma MT Não sei qual é Então eu tô indo lá no condomínio lá Dá uma olhada na piscina lá Tá Deve tão Tava feia né Teve um vídeo aí que eu tava falando Não sei se eu postei o vídeo A piscina ficou turva Caralho, fechar Mas tô indo lá agora Dá uma olhada Ela já caralhou Já ficou limpinha Mas o dia de eu ir é no sábado Mas vou dar uma passada lá agora Pra dar uma observada Pra dar uma observada Como é que tá Se você Não nos conhece Nem nos segue Eu te peço Se inscreve aí no canal Viu motoboy O cara do capacete vermelho A cidade aqui é Cuiabá Que a gente fazemos vlog de De entrega, delivery E de vez em quando Eu gravo os Vídeo aleatório Como esse Que eu tô indo Fazer o serviço Lá na piscina Não vou mostrar O serviço da piscina Vou mostrar o trajeto Pra vocês Aqui é a Avenida Fernando Corrêa da Costa Tá Aí vou pegar Miguel Sutil Certo E aí a gente vai Caminhar Pra De frente do Do Shopping Caralho De frente do Shopping Pantanal Cuiabá Teve um acidente aí Só pode Ixi Acabou de acontecer Um entrou dentro do outro Foda Tomara de tudo certo Mas muitas vezes o pessoal Acha tipo Andar buzinando Cara eu não sabia Mas eu criei o costume De andar Buzinando pelo Pelo Corredor Que muitas vezes O cara não te vê O cara vai lá e Te fecha Ó E com a buzina Você tá dizendo Ó tô passando aqui Muitos não vão ouvir Mas é Já adianta um pouco Porque geralmente Porque geralmente quando Tão assim o cara entra Ó Aí a gente fica de segundo O cara chegar e entrar E toma Aí a gente já passa Na buzina Eu criei esse costume aí Uma MT09 O motor Ixi Meu freio aqui Deu prego Tá bonita essa MT aí Mãe 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 E as pessoas já vai Nos observando Sabendo que tem Alguém chegando Próximo aí Eu criei esse costume Rapaziada Ontem quase que eu fiz Um consórcio Fiquei na dúvida Porque Eu criei Se tiver uma Outra moto aqui pro canal A gente vai ter uns Conteúdo melhor Pra postar Né E consequentemente O canal vai Dar uma decolada a mais Pelo menos Eu acho Certo E Quase que eu fiz Um consórcio De uma Ou de uma Na verdade Eu queria uma moto alta É meu sonho Ter uma Ou uma BM Essas motos Big Tail Eu não sei se é Pronunciamento É assim que se diz Porque meu linguajar É muito ruim Então meu sonho É ter uma moto dessa Daí Daí eu iria fazer um consórcio O rapaz me ofereceu Duma 500 Duma 500 Ficaria 600 reais por mês E 80 vezes Fiquei pensando Falei caramba No começo do ano Eu falei sobre o projeto De De tá com Tá com valor No final do ano Vai me assustar E aí Ricardo Ah Não é porra Foi mal O cara olha de cara feia hein Então como eu tava dizendo Tava com o projeto No final do ano De ter um O valor pra Pra tá adquirindo uma Dando uma entrada Ou no outro ano Entendeu? Juntar pra gente ter uma moto melhor Mas é Aí eu pensei em fazer o consórcio Porque o consórcio Você pode ser sorteado Ou você juntar o valor Quase a mesma coisa Porque Tentar juntar no banco É difícil Entendeu? Sempre acontece imprevisto E aí você acaba gastando dinheiro Aí eu mandei mensagem pro rapaz ontem Pra falar sobre o consórcio Aí ontem eu tava pensando Falei Caramba Mas se eu juntar esse valor Juntar esse valor por mês Não é nem pelo juro né Que não é tanto Mas é Eu consigo comprar uma moto usada Daqui a alguns anos Juntando esse valor que É o valor do consórcio De 600 reais 600 e pouquinho Dá 500 CB 500 Nova CB 500 Louca demais Laranjada hein Top, top, top Mas eu não Eu não curto moto nesse estilo Estilo a MT Que a gente passamos por ela ali Eu não Não é que eu não gosto Tá doido? Mas é Eu prefiro moto alta Eu sou apaixonado por Moto estilo Moto de raline Mas é Se eu conseguisse Juntar esse valor Eu conseguiria Comprar uma usada Aí eu fiquei Respondendo ele hoje Como eu tinha dito pra ele Ele falou Só surgiu a dúvida aqui De eu querer fazer Não o que eu vou fazer Ele mandou tudo Os papelzinhos mostrando O valor Da simulação Papelzinho não Mandou pelo meu celular As imagens Com os valores E aí eu fiquei Na dúvida Sobre o consórcio Eu comecei a juntar O valor Falei Vamos ver aí Primeiro Vamos esperar Fim da um mês Pra eu saber Quanto vai sobrar Na verdade Sobrar Não sobra Nunca sobra Você pode ganhar 15, 20 mil Se arrumar Dívida Arrumar o que fazer Com o valor Todinho Mas é Mas vamos ver O que vai dar Pra fazer Se eu conseguir Juntando O valor Por mês Eu vou começar A guardar Que eu tenho Uma outra conta Ou criar Uma outra conta Que eu não vou Estar mexendo No valor Pra tentar Realizar esse sonho Mas aí Vamos ver Como que vai andar Eu tô super empolgado Com o canal Aqui O canal tá crescendo É Crescendo assim Pra mim Tá crescendo bom Tipo 4, 5 inscritos Tem entrado Às vezes no dia Tem dia não entra Entendeu Mas na média Mas na média Assim mensal Tem entrado Tipo umas 20, 25 pessoas Tipo Cara Fiquei feliz 25 pessoas Bati a meta De 300 inscritos Há Alguns dias atrás Até postei o vídeo aí E hoje Na hora que eu olhei A gente já távamos Com 320 Tipo Cresceu mais Do que o normal Porque igual eu falei Cresce pouquinho Mas eu tô feliz Pessoal Tô postando conteúdo aí O nosso conteúdo É mais sobre Como eu disse Entrega Delivery E eu tô feliz Que Deus tem colocado Pessoas Pessoas Da hora que Às vezes Comenta Às vezes Me segue no Insta E E no Insta Ele me mandou Uma mensagem Eu respondo Todo Entendeu Daí Eu tô Super feliz Pra caralho mesmo 11 minutos De vídeo Vai ficar uns 14 minutos Quase 15 Que eu vou mostrar Entrando no condomínio Aqui e lá Eu finalizo o vídeo Esse vídeo mesmo Só pra Mostrar Tinha dois caras Dando mole com o braço Não bati duro O cara olhou De cara feia Mas é isso aí pessoal É nessa pegada mesmo Tentar levar alegria aí Pra vocês E mostrar um pouco mais Da nossa cidade Pode ver que Essa moto aqui Não tem como Eu andar rápido Entendeu? Não é uma moto de 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 uma pegada violenta Certo? Ela vai Ela vai andar nessa velocidade Na cidade mesmo E a gente é Consciente Tem lugares Que a gente não pode Estar acelerando Tem crianças Tem lugares Um pouco mais Complicados E a gente Procura estar Obedecendo sempre A sinalização É lógico Mas quando Fura o sinal Você faz uma ultrapassagem Perigosa Aqui Faz uma ali Entendeu? Mas é O intuito É mostrar Pra vocês Um pouco mais Da nossa cidade E de ser um Motorista Consciente Entendeu? Estou chegando Estou chegando no condomínio Ali O condomínio É aquele ali Aqueles três ali Certo? Vou virar Vou entrar lá dentro Vou ver se Não vou precisar tocar Porque as vezes O cara já Grava a minha cara E o rosto Apesar que estou de capacete Ele já grava o capacete E daí A gente já Entra lá e desenrola O procedimento Rapidão Eu não vou mostrar isso Só vou mostrar Entrando ali dentro E é isso aí pessoal Se você é novo Aí no canal Eu te peço Se inscreve aí no canal Dá uma força pra gente Vou Vou deixar o link do Instagram Aqui embaixo Na descrição O nome do canal É Will Motoboy O cara do capacete vermelho É só você apertar O botãozinho do lado Se inscrever E apertar o sininho ali Pra você receber As notificações E futuramente aí Conforme o negócio Andando aí A gente Tem planos De fazer algo Pra ajudar vocês Pra fortalecer Entendeu Cada um Dessas pessoas Que Que se inscreve aí Sou felizão Por cada um Vai colocar um negócio novo Porque ele já me conhece Então só Bato continência assim Ele já Já sabe que é nós Mas é isso aí pessoal Esse aí É o nosso vídeo de hoje Meu motoboy O cara do capacete vermelho A piscina é aquela ali Não sei se dá pra ver um pedaço dela Mas é aquela ali Não sei se deu pra você ver Não vou mostrar lá Porque não Tô com O cargopor aqui no capacete E o pessoal pode zangar também Não sei se alguém Tomando banho né Então daí Não vou fazer isso Mas é isso aí pessoal Se você é novo aí no canal Se inscreve aí no canal Beleza? Tamo junto Deus abençoe família Tchau Tchau